Música Gesto que simboliza o fim de nove meses de reforma na unidade de saúde da família que atende os bairros Bom Retiro, Bom Sucesso e Novo Wenzel São mais de 12 mil pessoas que devem passar por aqui com a retomada dos trabalhos É o respeito aos funcionários que aqui estão, é o respeito à população que através desse investimento na hora de quase 700 mil reais somente nessa unidade em parceria com a faculdade de Clarentianas através do curso de medicina foi possível O investimento é superior a 2 milhões e meio de reais na obra que envolveu, entre outros setores, a reestruturação do local A partir de agora essa OSF conta com 4 novos consultórios que se juntam a outros 5 e possibilitarão assim um horário de atendimento estendido após período pandêmico Não só na parte de consultas, mas medicação, vacina Então todos os serviços oferecidos pela unidade vai ter uma ampliação no seu horário O que vai nos permitir ampliar a parte de atendimento da saúde coletiva onde aparecem outras funções como a psicologia, a nutrição, a terapia ocupacional que isso vai ser desenvolvido junto com o grupo de alunos também do Clarentiano Centro Universitário Além de trazer as especialidades como a ginecologia e a pediatria para atuação em conjunto com a clínica, com a medicina de saúde da família que já existe Parceria que permite aos alunos do curso de medicina do Clarentiano Centro Universitário aprender na realidade a formação humanizada E esse que é um espaço que é útil para o aluno do primeiro a último dia de curso É a porta de entrada, é um local onde o aluno tem contato com o SUS Com o atendimento ao cidadão e a humanização que está presente na nossa missão e no nosso ensino se caracteriza aqui logo nos primeiros dias de formação dele Então realmente é com muito orgulho que a gente sedimenta essa parceria e entrega essa ampliação aqui junto à prefeitura Muito bom para o curso, muito bom para a cidade Novidade para a área da saúde que pode fazer muita diferença no atual momento Você dá uma assistência melhor à saúde nessa questão da pandemia E das endemias outras que existem, as parasitoses estão existindo, a atenção básica está existindo, a tuberculose, o sarampo Então um aporte maior a essa otimização da saúde pública do Brasil E o momento reforça uma história que começou há cinco décadas com a primeira faculdade mantida pelos missionários claretianos no Brasil Nós temos muitos motivos para dar graças a Deus e demonstrar também para a população o quanto é importante parcerias de trabalhos com o poder público e a atividade particular Em momento algum o poder público pode pensar em governar sozinho E graças a Deus na nossa administração nós temos parceiros e acima de tudo parceiros que respeitam a municipalidade e a população E essa conquista se materializa no dia de hoje Faculdades claretianas no curso de medicina e prefeitura E quem ganha é a população